Estou aqui em Illinois e vim ver um Bristol AC e um Porsche Speedster. Vire à direita para pegar a Norte I57. O proprietário tem uma longa história com estes carros. Não sei se está pronto para vendê-los, mas vale a pena viajar para descobrir. Chegamos. Vamos ver se encontramos um Bristol AC e um Porsche Speedster. Vire à direita na Canty Drive e depois vire à esquerda. Muito bem. Abre-se, senhor. Uau, olha para isso. Mas que beleza. Seja bem-vindo, hein? Obrigado. De que ano é o Speedster? Ele é de 1956 e foi comprado em 1960. Então este foi o seu primeiro carro? Meu segundo carro. Seu segundo carro. E que segundo carro? É. Maravilha. Naquela época ninguém sabia o que era. Eu gosto destes carros com a capota. Você se importa se a subirmos? Não, de modo algum. Vamos fazer isso. Para mim, este Speedster com a capota é um belíssimo carro, porque você vê como o para-brisa é alto. Assim, ele fica mais destacado. Eu sempre gostei com as cortinas laterais também. Nos antigos Speedsters, as janelas não subiam. O Porsche Speedster tem uma aparência distinta, sabe? Tem um para-brisa baixo, uma capota diferente. Esse era o carro barato. É verdade. E queriam vender como um carro mais barato. Então acabaram fabricando o Speedster sem descanso para o braço e... Na minha opinião, fizeram um trabalho perfeito. Fizeram assim. E ficou excelente. É um carro alegre, motor traseiro, então é fácil de mexer nele. Este é o motor original do carro? Sim, com certeza. Dois carburadores são leques. A lanterna traseira estilo colmeia. Gosto mais assim do que quando mudaram as lanternas para o design. Mudaram no ano seguinte, em 57. É, isso tem uma aparência especial. Quantos quilômetros tem? 122 mil quilômetros. Quando foi pintado pela última vez? Ah, em 1995 ou 96. Quando dirigiu pela última vez? Já faz dois anos. Dois anos? E depois adquiriu este AC? Este é um Bristol AC. Comprei ele há dois anos depois do Porsche. De novo. Corpo todo de alumínio. Uma fábrica instalou esta barra, a barra de segurança. E veio com o quebra-vento. É só tirar o parabrisa e colocar o quebra-vento. É. Prontinho pra correr. E este é o carro, o antecessor do Shelby Cobra. Certo. Carol Shelby comprou os carros da empresa de carros AC, colocou o motor Ford neles e o resto é história. Estes tinham o próprio motor AC, e o motor e todos os componentes estão aqui nestas caixas. Isso mesmo. Agora já podemos juntar tudo e dar uma volta. Botá-lo pra funcionar de novo. Com certeza. Se importa se eu andar... Não, de modo algum. Uau, são carros muito bacanas. E a manopla do câmbio é especial. A manopla saiu durante uma corrida e... É, você fez o que era preciso. É, tá bom. Isso é que é bacana nos carros dessa época. Eram carros de rua que você dirigia em pistas de corrida. Corria com eles e dirigia pra casa. Isso mesmo. E você está com ideia de vendê-los? Sabe, provavelmente. Um dia deste. É, talvez daqui a um ano ou dois, eu não sei. Vou ficar mais velho e... Espero que quando chegar a hora de vendê-los ainda se lembre de mim. Eu vou me lembrar. Vamos conversar. Com certeza. Fique em contato comigo também. Com toda a certeza. Uau. Acabei de ver um Porsche Speedster e um Bristol AC. Muito, muito legal. Eu fui até a casa do proprietário... E tentei comprá-los, mas ele ainda não está pronto. Eu acho que isto vai ajudá-lo a tomar uma decisão. Eu ter vindo até aqui hoje, ter visto os carros, mas... Acho que ele ainda está na dúvida. E... Quando você percebe o quanto uma pessoa quer os carros como ele, não deve forçá-la demais. Ele vai tomar uma decisão. Espero que seja a decisão certa e que os carros voltem para a Canectica. E... Espero que seja a decisão certa e que os carros voltem para a Canectica. E aí...